Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Galera, esse vídeo aqui é dedicado pra todo mundo que tava com saudade da Ana Luisa Que é a minha bebê reborn do molde Chanel Olha aqui galera Muita gente tava escrevendo nos comentários que fazia muito tempo que eu não gravava com a Ana Luisa Então esse vídeo, vou fazer um vídeo especial com a minha gordinha cheirosinha Que é a Ana Luisa Bom, como vocês leram no começo do vídeo aí, no título do vídeo E não devem estar entendendo nada Sempre quando chega um bebê reborn assim, quando eu vejo o bebê reborn de alguém Ou quando eu tô pensando em ter um bebê reborn Eu imagino assim Será que ele vai ser menino ou menina? Eu sempre fico na dúvida assim Será que eu compro um menino? Será que eu compro uma menina? Sempre tem essa dúvida Quando eu comprei o Davi, eu já queria que ele fosse um menino Ele é um mal de vitória, menino Daí quando chegou a vitória, que foi o bebê Davi menina, né Eu fiquei pensando assim Nossa, que bacana Agora eu tenho o menino e a menina Eu sei como seria ele se fosse menino e como seria se fosse menina Mas agora com o molde Chanel, que é a Ana Luisa Eu não tenho nenhuma pessoa conhecida Eu não sei como seria se a Ana Luisa fosse um menino Se esse molde Chanel aqui fosse rebornhado de uma maneira que fosse um menino Então, nesse vídeo, eu vou fazer um teste Eu vou colocar roupinhas de menino na Ana Luisa E nós vamos ver como ela vai ficar se ela fosse um menino Né, dona Ana Luisa? Ela tá adorando a brincadeira Ela adora quando eu gravo vídeos com ela Então ela tá se divertindo muito aqui com a ideia Eu separei algumas roupinhas E aí eu decidi que eu vou colocar um conjuntinho Que é tipo roupa de colegial, assim Eu já vou mostrar pra vocês, vocês já vão ver Ele é listradinho, vermelho, cinza e azul marinho, eu acho A calça é azul O tênis, por coincidência, vai combinar muito com a roupa Porque ele tem as mesmas cores do conjuntinho Eu acho que vai ficar super legal Bom, mesmo que eu saiba que a Ana Luisa foi rebornhada de uma maneira que ela fosse uma menina Que a boquinha dela é mais vermelha e tal E ela tem brinquinhos Eu acho que vai ser bem curioso transformar ela em um menino, né Colocar roupinhas de menino Então, se vocês estão curiosos de saber como vai ficar a Ana Luisa Como seria a Ana Luisa se ela fosse um menino Continue assistindo esse vídeo Agora eu vou colocar o trocador da Ana Luisa aqui no berço Que é onde eu troco os bebês Né, bebê? Vem cá Eu vou colocar agora o trocador aqui no berço Vou tirar essa parte aqui Porque senão o trocador não cabe, galera Eu acho o máximo esse berço aqui que já vem com o trocador que quebra o maior galho É só encaixar ele aqui, olha só, galera, que prático Você põe ele assim E pronto, aqui tem o trocador pro bebê Bom, agora vou pegar a Ana Luisa Vem cá, bebê Galera, vocês não tem noção como a Ana Luisa é pesada, sério Eu acho que pelos vídeos dá pra terem uma noção sim Ela é um chumbinho, galera, sério Agora ela está usando esse body rosa aqui E eu já deixei esse body nela de propósito Porque é pra ser mais fácil, né, na hora de trocar a roupinha E vou mostrar pra vocês a roupinha que eu separei pra ela Tá aqui, eu vou mostrar agora Bom, primeiro de tudo eu separei essa chupeta aqui Se vocês acompanham meu canal, vocês sabem muito bem que essa chupeta é do Davi, né Mas tudo bem Essa chupeta aqui, a partir do irmão, pega certinho na boquinha dela, olha só Então vai combinar também com a roupinha Vou começar pelo par de meias Que eu peguei um par de meias branquinho Fazendo o maior suspense pra mostrar pra vocês a roupinha, né, galera Eu peguei esse par de meias aqui branquinho Eu peguei esse casaquinho aqui Porque hoje tá fazendo de um pouquinho frio Eu mesmo não tô com frio Mas sabe como é bebezinho, né Eles sentem um pouquinho mais de frio do que a gente Bom, é esse daqui o casaquinho Lembra que eu falei pra vocês que ele era listrado? Então aqui tem o azul mais escuro Aqui tem o azul marinho e o azul claro Tem esses três tons de azul Aí aqui é cinza, aqui é vermelho E aqui é azul marinho de novo As mandas são azul claro E na parte de trás também é azul claro Agora a calça desse conjunto é essa daqui Olha só, galera É um azul clarinho Igualzinho a parte de trás Assim de costas parece que é tudo a mesma roupa Bom, já mostrei pra vocês o conjuntinho E agora eu vou mostrar o tênis Olha só, que fofinho, galera Vai combinar demais Esse tênis aqui eu comprei pro Davi na viagem Eu já tinha falado pra vocês Mas eu acho que eu ainda não tinha mostrado em vídeo Só tinha mostrado as sandálias, né Olha só esse tênis, galera Vê se não é lindo Todo listradinho Aqui tem uma âncora A sola do tênis é azulzinho Olha que fofinho Ele é tamanho 15 A Ana Luisa normalmente usa tamanho 13 Mas eu já vi que o modelinho desse tênis aqui Vai servir nela também, tá É o pé do Davi que é um pouquinho maior Então eu peguei um pouquinho maior Pronto Agora que eu já mostrei pra vocês a roupinha Vamos começar a trocar a Ana Luisa, né bebê Olha só a cara dela de que tá super ansiosa pra vestir essa roupinha Vamos ver agora Vamos tirar esse body rosa aqui Que agora ela vai se transformar num menino Galera, quer fazer uma coisa enquanto eu troco ela? Já vai pensando num nome Nossa, ela ficou com o rosto muito baixo Pronto Galera, já vão pensando num nome, hein O nome dela, como vocês sabem, é Ana Luisa E eu quero saber agora da criatividade de vocês Se ela fosse um menino Como ela ia se chamar Já vai pensando aí no nome Quando vocês tiverem aí pensado num nome bem bacana Já põe um comentário aí embaixo, tá galera? Que depois eu quero ler os comentários E ver quem que teve a ideia mais legal Vamos ver Tô arrumando agora o cabelinho dela Sempre quando eu tiro o body Faz essa bagunça no cabelo Nossa Pronto, já tirei o body Agora eu vou começar colocando as meias Vou começar colocando as meias Eu acho mais fácil colocar a calça no bebê Depois que eu coloco as meias nele Sério, parece que o pezinho escorrega mais fácil por dentro da calça Então eu vou colocar agora a meia Na Ana Luisa Olha o pezinho Que bonitinho que ficou de meia Ai meu Deus Como eu tô ficando linda, gente Não tô ficando linda Calma Ana Luisa Você só tá de meia Você só tá de meia Vamos terminar de colocar a roupinha Agora eu vou colocar a calça Essa é uma calça tamanho P Mas a Ana Luisa Eu acho que até M já dá pra usar Porque ela é bem gordinha, né Então agora eu vou colocar a calça nela Galera, olha só como ele ficou bonitinho Titios e titias da Ana Luisa Contem pra mim Vocês gostaram dela vestida de menino? Eu achei que esse molde super combinava também Se ele fosse um menininho Né, bebê? Olha que coisa mais fofa que ela ficou Eu coloquei essa chupetinha Que combinou muito com a roupa Olha só o detalhe do tenizinho, galera Olha só Ficou um charme, né? Eu nem tirei o brinco dela Porque eu fiquei com medo de perder Ah, mas tudo bem O pai dela também tem brinco, né? Olha só Ficou muito bonitinho Agora eu quero saber, galera Vocês gostaram Dana Luisa, se ela fosse um menininho Vocês também iam gostar dela? Escreva aqui embaixo nos comentários Responda essa pergunta E também me digam Qual o nome vocês acham Que ela deveria ter Se ela fosse um menininho, hein, galera? Quero saber, né, bebê? Você ficou feliz vestido de menino? Acho que eu vou te deixar assim por um tempo Achei que você ficou tão bonitinha Muito fofa Bom, galera Então se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir Se você for novo aqui no meu canal Se inscreva para ficar por dentro De todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Se quiser deixar uma sugestão de vídeo Escreva aqui embaixo nos comentários Beleza, galera? Nos vemos em um próximo vídeo Um abraço do amigo Peter E da menina Ana Luisa Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau